Em 90 segundos tu não faz nem um miojo Mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje Então senta aí e começa a quebrar a TP Pra ter energia pra tua mente processar e entender Que a probabilidade de você ir bem no Enem Tá ligada direto aos meus raps também Então começa com o mano Eu só sei que nada sei Mas sei que saí da vida e pra história eu entrei Se o clima esquenta e tua caneta falhou Fica tranquilo a esfera dela dilatou com calor Eu sou flúor com oxigênio Dá pra completar e evoluir melhor que o Darwin Poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho Pode crer que eu já chutei absoluto no rap Eu nasci pra ser rei Cria uma sociedade aos modelos de Durkheim O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai A inspiração Thomas Edison dizia É 1% e o restante o trabalho que fazia Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar Sometimes rap is the best way to learn Rapá, eu não compreendo pero Lopo é do acero É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você Confere suas respostas e faz tudo com calma Manda bem na redação Faz no fundo da alma Esse é o tópico frazão Ainda tem argumentação E a resposta pra você Eu deixei na conclusão Se tá nervoso e se acalma Pra mandar bem E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem Seja o todo junto bem-vindos a mais uma aula de Biologia Dessa vez não exatamente ao vivo, né? Ao vivo pelo Onomulti Você tá assistindo essa aula provavelmente no feriadão E provavelmente tá assistindo num horário qualquer Porque a aula está liberada pra você durante o feriadão O que significa também Que você não vai conseguir mandar mensagens Pra interagir comigo enquanto a aula tá rolando Mas você pode mandar mensagens, obviamente Sempre que você tiver dúvida Pra Fale Conosco Ou pra qualquer uma das nossas redes sociais Qualquer um dos nossos canais de comunicação Pode mandar mensagem pelo Instagram direto pra mim No arroba Gilson F. Teixeira Pode marcar no Twitter se você quiser com alguma dúvida Dúvida, perdão Arroba Gilson, underline FT Porque o importante é você não ficar com dúvida Você não ter qualquer problema pra resolver Nem a prova da Universidade de Pernambuco Nem da Unicamp Que são as provas temáticas que a gente vai trabalhar Nesta semana Passamos o Enem Estamos na semana, na primeira semana Pós ocorrência da prova de Ciências, Natureza e Matemática E agora chegou a hora de focar naquele vestibular Característico do teu estado, da sua cidade Que, independente do Enem Vai te colocar pra dentro da universidade também Então vamos dar atenção, vamos dar foco nele O que eu fiz na hora de selecionar as questões Dessas duas universidades Que já são as universidades que tem prova Agora no final de semana Eu selecionei questões Que, um, fossem bastante comuns Pegassem temas bastante comuns Ao longo dos últimos anos Tanto pra Pernambuco quanto pra Campinas E peguei temas Que, de alguma forma Tocassem em pontos que a gente Costumeiramente não aborda Na prova do Enem Alguns deles, obviamente Eu tenho certeza que você vai lembrar Fazem parte do conteúdo Ou fizeram parte do nosso conteúdo Ao longo do ano Mas alguns deles Eles podem, talvez, ter sido falados Um pouco mais rápido Porque não são o perfil da prova do Enem E agora, obviamente A gente vai com mais calma Mais tranquilidade Aprofundar Escavar mais esses temas Pra tirar ali o sumo do que é importante Pra que você consiga fazer uma boa prova Beleza? Então vamos lá Como que começa essa brincadeira? A primeira questão que vem Vem lá de Pernambuco Ela diz o seguinte Existem três tipos de pirâmides Que representam a relação Entre os níveis tróficos de um sistema Pirâmide de energia Pirâmide de biomassa E pirâmide de números Rapaziada Quando a gente olha pra uma pirâmide Em todas essas alternativas A gente tem pirâmides representadas Cada degrauzinho dessa pirâmide Representa um nível trófico Um nível trófico de uma cadeia alimentar Então numa cadeia alimentar eu tenho Produtor Se alimentando dele Consumidor primário Se alimentando dele Secundário Terciário Assim vai Não preciso representar decompositor Necessariamente Porque a gente sabe Que a cadeia alimentar Ela depende da presença de decompositores Pra reciclagem da matéria Mas ao final dessa cadeia Existe sempre um decompositor Então a lógica é sempre essa Eu vou transcrever isso Ou transcrever essa representação Modificar essa representação Na hora de fazer uma pirâmide Mas a ideia é representar uma cadeia alimentar De qualquer forma E aí existem Como o próprio enunciado fala Três formas de fazer isso Eu posso representar uma pirâmide de energia Que vai seguir aquela lógica básica Da cadeia alimentar Se não a cadeia alimentar Cada nível trófico Capta a energia do nível inferior Usa parte dessa energia Pra sobreviver E disponibiliza o restante Pro nível superior Então eu sempre espero que Os maiores níveis de energia Estejam próximos Da base dessa cadeia Quer dizer Quanto mais perto do produtor Incluindo o próprio produtor Mais energia eu tenho Quanto mais pro topo da cadeia Aquele predador, né? Carnívoro, top Lá da cadeia alimentar Menos energia eu vou ter Então uma pirâmide de energia Ela sempre vai trabalhar Com aquele esquema tradicional Onde eu tenho uma base larga E o ápice vai se estreitando Eu não posso ter nada invertido Porque não tem como Um nível energético Com pouca energia Sustentar mais energia No nível superior Então a pirâmide de energia É sempre largo embaixo E vai afinando Pra cima A pirâmide de biomassa E a pirâmide de números Tanto faz Qual é o truque que a gente tem? Pirâmide de biomassa Se eu tô trabalhando Com uma base larga E um ápice estreito É porque aqui na base Eu vou precisar de muita biomassa Pra suportar os próximos níveis tróficos Por que eu vou precisar de muita biomassa? Muito provavelmente Porque esse organismo É um organismo que tem Baixo rendimento energético Proporcionalmente baixo rendimento energético Então eu vou ter, por exemplo Um nível muito largo dos produtores De biomassa Se eu estiver trabalhando Por exemplo Com grama Capim Alface Pastagem Árvores Biomassa Eu vou precisar de muito Quando que essa pirâmide de biomassa Ela consegue ficar invertida? Eu consigo botar Uma base mais estreitinha? Quando esse produtor Apesar de ser muito pequeno Ele tem uma taxa de fotossíntese alta E isso vai acontecer No caso dos ecossistemas aquáticos Onde eu tenho lá nos produtores Microalgas Cianobactérias Que são autotróficos Fazem fotossíntese Ou quimiosíntese Mas são microscópicos Então o cara tem uma massa Muito pequenininha Mas ele é muito eficiente Na produção energética Então eu posso ter Em biomassa Um produtor ocupando Um nível Pequenininho E sustentar Um nível de consumidores primários Bem maior Isso é possível Ok? Se a gente vai pra pirâmide De números A gente também pode ter Os dois formatos Base larga Ápice estreito Aquele mesmo exemplo Capim Grama Alface Vou precisar de muitos indivíduos Pra suportar em consumidores primários Secundários Que vão diminuindo Mas eu posso inverter Quando que eu posso ter Por exemplo Um produtor Suportando muitos consumidores Se esse um produtor É muito grande Então por exemplo Quantos passarinhos Suporta uma árvore frutífera? Eu posso ter uma única árvore Que suporte Uma dezena de pássaros Então O nível dos produtores é menor E ele cresce pra cima Então Biomassa E números Eu posso ter aquele formato tradicional Que vai afinando Ou eu posso ter um formato invertido Pirâmide de energia Sempre o formato tradicional Beleza? Então ele segue falando o seguinte Sabendo disso Sabendo desses três formatos possíveis Assinale a alternativa Que melhor Representa a pirâmide de biomassa Da cadeia alimentar marinha Então numa cadeia alimentar marinha Quem é que vai ser o principal produtor? Vão ser as microalgas Então faz o seguinte Raça, me joga no quadro de rapidaço Vamos esquematizar uma paradinha aqui Essa é a nossa questão número um E vamos pensar Rapidamente Em uma cadeia alimentar Aquática Vou esquematizar duas possíveis Nessa primeira cadeia Vou botar aqui assim Uma primeira opção Não correspondente à da questão não Mas uma primeira opção Vou até apagar isso Para depois não confundir Na hora que você tirar o print Deixa eu mudar então Vou botar assim Opção 1 Eu posso ter por exemplo aqui Fitoplankton Como produtor Esse fitoplankton Ele pode servir Chegar mais para o cantinho também Para ocupar menos espaço Fitoplankton Ele pode servir De alimento Para o Zooplankton Que também é microscópico Mas já é maiorzinho E é heterotrófico Que pode por exemplo Servir de Alimento para um peixe Que pode servir de alimento Para um tubarão Que também é peixe Também é um condrict Mas vamos botar assim Tubarão como Um tipo especial de peixe Beleza? Então nesse caso Os produtores pequenininhos E eu vou tendo Biomassas cada vez maiores Conforme eu me aproximo Do topo da cadeia Que seriam aqui os tubarões Agora Eu posso fazer uma outra opção Posso fazer aqui uma Opção 2 Em que eu tenha O mesmo fitoplankton Na base Mas esse fitoplankton Ele sirva por exemplo De alimento Para Já de cara Para um peixe E aí de repente Esse peixe Ele sofre Da ação de parasitas Então eu tenho aqui Por exemplo Vermes Parasitas Por que que eu peguei aqui Essa situação? Porque Nesse tipo de caso Eu estou representando Uma situação em que O produtor é pequeno O peixe é grande E volta a diminuir Na hora que eu chego No consumidor secundário Porque vermes são Proporcionalmente Tem uma biomassa menor Do que o peixe Então Começou estreito Alargou Estreitou de novo Aqui não Começou estreito Aumentou Aumentou mais Aumentou mais ainda As duas possibilidades existem Beleza? Vamos lá para a questão então Se a gente volta Para as alternativas Eu tenho uma situação Aqui da pirâmide Da letra A Em que está aumentando Direto Mas o nosso gabarito Ele fica mais próximo De uma situação Da letra B Por que? Pelo número de níveis Que eu estabeleci aqui É difícil a gente ver Em uma cadeia alimentar marinha Alguma coisa que siga aumentando Consumidor primário Secundário Terciário Quaternário Eu teria que ter alguma coisa Como fitoplâncton Zooplâncton Peixe Tubarão Caraca Alguma coisa ainda maior Existe Existe Só não é comum Então é mais comum Eu ter alguma coisa desse tipo Fitoplâncton Aí eu posso ter aqui Uma biomassa De zooplâncton Aí eu posso ter peixe E assim vai Diminuindo a biomassa De cada um desses indivíduos Proporcionalmente É o que é sustentado Pela cadeia Não é que o peixe Seja menor Do que o fitoplâncton Desculpa Não é que o peixe Seja menor Do que o zooplâncton Consumidor Secundário Menor do que o primário Eu não estou falando Com o organismo Eu estou falando Proporcionalmente Então para suportar Esse tamanho aqui De um degrau Eu preciso de mais Zooplâncton Deu para pegar isso? Então por isso O nosso gabarito É a letra B de Bobão Vamos para a questão De número 2 Observe a figura A seguir Eu tenho aqui Um esqueminha Mostrando no eixo Y A conservação De um determinado recurso Em função do tempo A linha vermelha Representa o retorno Econômico Seria um capital E a linhazinha verde Representa a qualidade Ambiental A matéria Nessa altura aqui Na altura em que Essas duas curvas Se cruzam Mais ou menos Estaria a minha chamada Capacidade Suporte do ambiente Bom Na virada do século A ONU Realizou um estudo Denominado Avaliação Ecosistêmica Do milênio No qual foram Apontadas As perdas econômicas Decorrentes do uso Inadequado Dos recursos naturais Na figura Pode-se observar A intersecção Desculpa Perdi Pode-se observar A intersecção De duas curvas Uma em vermelho Referente ao retorno Econômico E outra em verde Relacionada A qualidade ambiental Teoricamente Esse cruzamento Representa a capacidade De suporte De um determinado Recurso Em se manter Ao longo do tempo Vamos só voltar Num contexto De ecologia E pegar esse conceito De capacidade De suporte Que ele tanto usa Aqui O que é essa capacidade De suporte Que às vezes A gente representa Com a letra K Nas aulinhas de ecologia Essa capacidade De suporte Ela é o limite De um determinado Recurso Para uma população Então uma população Ela tende a crescer Se há recurso O suficiente Por exemplo O que pode ser recurso Pode ser comida Pode ser espaço Pode ser luz Pode ser água Podem ser parceiros Reprodutivos Não importa Isso é tudo recurso Do meio Alguns bióticos Vivos Outros abióticos Se a população Cresce, cresce, cresce Cresce, cresce E ela tenderia a crescer Infinitamente Mas isso não acontece Porque Esses recursos Eles acabam Eles se esgotam Eles começam a ficar Escassos E conforme Essa população Aumenta de tamanho Os recursos Eles vão ser Mais disputados A competição Entre os organismos Ela começa a ficar Mais acirrada Então a velocidade Com a qual Essa população Cresce Ela vai diminuindo Não é que a população Diminua Diminui a velocidade Com a qual A população Cresce E Essa população Ela não pode Ultrapassar Muito A tal capacidade De suporte Porque Simplesmente O ambiente Não suporta Uma população Maior do que essa Então Digamos que Essa capacidade De suporte Ela tenha Um número Ele equivale A um número Abstrato Um número 100 A população Vai crescer Até atingir Esse 100 Chegando ao 100 Ela provavelmente Passa um pouquinho Disso Mas a pressão Seletiva A competição Cresce tanto Que Essa população Começa a diminuir Quer dizer Começa a morrer Muita gente Opa Agora está sobrando Recurso Entre aspas Então Voltamos A crescer E caímos Um pouquinho Voltamos A crescer Então uma vez Que essa população Atinge a capacidade De suporte Ela fica fazendo Um zig zag Uma gangorra Em torno Desse valor Beleza? Bom Quanto ao comportamento Das curvas É correto afirmar Que Então vamos lá Na curva E vamos ver O que elas significam De novo Verdinho Representa a qualidade Ambiental Então a gente vê que Com o passar do tempo A qualidade do ambiente Ela cai Seguindo principalmente Essa primeira parte Da curva vermelha Que é o retorno econômico Quando elas se cruzam Aqui na capacidade De suporte Ou pouco tempo Depois que elas se cruzam Isso está representando Muito provavelmente Para a gente O que? Que essa população Ela atingiu A capacidade de suporte E ela passou Ultrapassou O tamanho Dessa capacidade de suporte Então a qualidade ambiental Ela continua A cair Continua a cair Com o passar do tempo Até ela basicamente Se esgotar Então Quanto ao comportamento Das curvas É correto afirmar Que Letra A O decaimento da curva Em verde Significa o uso Abaixo da capacidade de suporte Se a qualidade ambiental Está abaixo Da capacidade de suporte É porque A população Está usando Mais do que deveria Então o uso Não está abaixo Quem está abaixo É a qualidade do ambiente Quantidade de matéria Letra B As duas curvas Tenderam a subir Se a capacidade de suporte For respeitada Não A qualidade do ambiente Ela tende sempre a cair Conforme aumenta O tamanho da população Então não é esse o ponto Letra C As duas curvas Ficaram paralelas A partir da intersecção Intersecção Aquele ponto da seta Da capacidade de suporte Se for respeitada A capacidade de suporte Opa Então isso significa o seguinte Se essa curvinha vermelha Sobe, 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 sobe Quando ela bate aqui Na linha da capacidade de suporte Ela ao invés de continuar crescendo Ela simplesmente Se estagna Começa a ficar aqui Num zigue-zague Ela tende a se estabilizar E se isso acontecer A curvinha verde Ela vai cair E ela vai se estabilizar Aqui embaixo Paralelo Seguindo em paralelo A curva vermelha Porque se a população Não continuou a aumentar De forma desenfreada A qualidade do ambiente Também não vai continuar A cair de forma desenfreada Então essas duas curvas Elas se estabilizam E vão seguir em paralelo A população não cresce demais A qualidade do ambiente Não cai demais Então nosso gabarito Tem que ser de fato A letra C De sapo Capacidade de suporte Reflete o quanto O ambiente De novo Como o próprio nome indica Suporta o crescimento De uma população Beleza? Vamos para a questão número 3 Questãozinha de genética Então olha só Vamos parar para pensar As duas primeiras questões Que a gente fez Tanto a 1 quanto a 2 Da Universidade de Pernambuco Elas estão organizadas De forma aleatória Por um acaso As três primeiras São da Universidade de Pernambuco Mas não está separadinho não Daqui a pouco Vamos ver uma questão Da Unicamp também Mas por um acaso Essas duas primeiras questões Elas estão abordando Aliás Não por acaso Essas duas primeiras questões Estão abordando ecologia Que é um tema Extremamente cobrado Lá em Pernambuco E também é um tema Importante para a Unicamp Então eu tentei na verdade Casar esses temas De alguma forma Para que a aula Ela servisse Para ambos os candidatos Mas repara Que não está caindo Alguma coisa Talvez a primeira questão Sobre pirâmides Ela seja até um pouquinho Mais simples Mas a segunda Ela já demanda Uma interpretação E um conceito Uma base Uma fundamentação teórica Um pouco mais pesada Genética É uma outra parada Que aparece nas duas provas Aparece para o candidato De Pernambuco Aparece também para o candidato Da Unicamp E essa em particular Ela não trabalha Com aquela genética Mendeliana clássica Ela trabalha Com a chamada Genética de populações Que não é difícil Nesse caso A gente só vai ter que fazer Algumas continhas diferentes Então analisa as informações A seguir Raça já deixou Aquela calculadora esperta Ali separada Para a gente tirar Umas raízes Botar umas coisas ao quadrado E a gente vai ver o seguinte Eu tenho três tipos De joaninhas aqui Aparentemente Aquela bem tradicional Vermelha com pintinhas pretas Que é representada Pelo genótipo V V A frequência Desse fenótipo Na população Ela equivale A 0,34 Desculpa A frequência do fenótipo Não A frequência do genótipo Na população Equivale a 0,34 Então de toda a população De joaninhas 34% É vezão Vezão Eu tenho uma joaninha Que ela é Alaranjada Talvez Alguma coisa assim Que é determinada Por um genótipo VA E esse genótipo VA Equivale a aproximadamente 48% Da população E eu tenho uma joaninha Que é amarela Determinada pelo genótipo AA Que equivale a menor parte Da população Alguma coisa como 18% Bom Até aí Dados importantes Mas ainda não sei O que tem que fazer Admita que a cor Das asas Das joaninhas É determinada Por dois alelos Codominantes Por isso que a gente Viu a presença ali De três fenótipos Diferentes Eu tenho o fenótipo Vermelho Laranja e amarelo Se fosse dominância completa Só apareceriam Dois fenótipos O alelo V Forma o pigmento vermelho E sua frequência alélica É de P Igual a 0,58 Agora Calma Raça Deixa essa parada No quadro Não deixa Não troca pra mim Eu vou pro quadro Mas a galera em casa Vai continuar olhando pra tela Beleza? Então olha só galera Você fala assim Pô professor Esse número 0,58 Não tá aparecendo na tabela Do slide anterior Por que que esse número Não tá aparecendo na tabela Do slide anterior? Porque Quando a gente vai trabalhar Com genética de populações Existem duas coisas importantes E diferentes Pra gente trabalhar Uma diz respeito A frequência Alélica Eu tô escrevendo no quadro Obviamente Enquanto eu falo isso E o outro diz respeito A frequência Genotípica Lá na tabela O que ele deu Foi a frequência Genotípica Vamos até fazer o seguinte Raça Eu mudei de ideia Me joga aqui pro quadro Por favor Porque senão A galera não vai conseguir Enxergar o que eu tô esquematizando Olha só galera Olha a seguinte situação Alelos nessa população Eu só tenho dois O alelo V E o alelo A Então a frequência Do alelo Ela vai ser representada Por duas letras Tradicionalmente Um desses alelos Eu vou representar P A frequência Ou seja Quantos por cento Da população Tem esse alelo E outro Eu vou representar Pela letra Q Ele disse Que a frequência Do alelo V Ela aparece em P Igual a 0 58 Então 58% Da população Tem o alelo Mas isso significa Que esse cara Pode ser Vzão Vzão Ou Vzão Azão Não importa Ele tem o alelo P Como o total Da população Tem que dar 1 Eu sei que Se a frequência P É 0 58 Eu poderia fazer P Mais Q Igual a 1 Passar para o outro lado Eu teria Q Igual a 1 Menos 0 58 Logo Esse valor de Q Vai ser 0 42 Isso é Frequência Do alelo V Isso é Frequência Do alelo A Mas a frequência Genotípica Ela equivale A uma outra Parada Que é aquilo Que aparece na tabela Inicialmente E diz respeito A frequência Como o próprio nome indica Dos genótipos Na população Então por exemplo Se a chance De eu aleatoriamente Esbarrar com uma joaninha E ela ter o alelo V É de 58% Qual é a chance Dela ter Os dois alelos V Não é a chance Dela herdar um alelo V E outro alelo V Então quando eu quero Uma coisa e outra Eu não calculo Uma frequência Uma probabilidade Multiplico Lembra? Quero que nasça Menina e albina Então calcula a probabilidade De ser menina Calcula a probabilidade De ser albina E multiplica Então Se eu quero que um indivíduo Ele seja V E V Ele tem um genótipo VV Então eu preciso Dessa probabilidade V Vezes Perdão Essa mesma probabilidade Que é a mesma coisa Que P ao quadrado Agora raça Me ajuda por favor Quanto é que dá 0,58 Ao quadrado Vezes 0,58 0,3364 3,364 Eu vou botar 34 Aí faz o seguinte Joga a questão lá na tela Para mim por favor Eu vou voltar um slide E a galera consegue ver em casa Na primeira Partezinha dessa tabela Que a frequência do Genótipo Vzão Vzão É de fato 0,34 Então se eu tenho A frequência do alelo Eu consigo chegar na frequência Do genótipo E se o cara tivesse Só me dado a frequência Do genótipo Era só eu tirar a raiz Que eu ia conseguir chegar Na frequência do alelo Manjou? Deixe esse dado aí Na tela agora Raça Na linha de baixo Eu tenho a frequência Do indivíduo heterozigoto O heterozigoto Tem frequência 0,48 E embaixo Eu tenho a frequência Do indivíduo homozigoto A, A Que é 0,18 Pode me jogar pra cá Raça? Por favor E como é que eu sei Que essa frequência Ela está certa? Se essa população Ela estiver em equilíbrio Chamado equilíbrio De Hardweinberg O que a gente vai observar É que Somando os 3 genótipos Só existem 3 genótipos Possíveis na população Somando tudo isso Tem que dar 1 Então essa frequência O equilíbrio de Hardweinberg Ele é expresso como P ao quadrado Mais 2 PQ Mais Q ao quadrado Igual a 1 E te expliquei o porquê Do P ao quadrado, né? É a frequência de É a probabilidade de Achar de herdar Um alelo V E outro alelo V Por que Q ao quadrado? É a probabilidade de herdar Um alelo A E outro alelo A Então é Q vezes Q E o heterozigoto? O heterozigoto não é V, A Então é a probabilidade de herdar O alelo V E a probabilidade de herdar O alelo A Mas por que não é PQ ao quadrado, então? Porque na verdade Você pode herdar O alelo P do pai E o Q da mãe Quer dizer, no caso V e A V do pai A da mãe Ou o contrário Então na verdade Existem duas vezes A chance De herdar P e Q Fazendo a conta 2PQ 2 vezes 0,58 Vezes 0,42 A gente vai chegar exatamente nisso Que ele me deu na tabela Fechou? Aí vamos lá na questão de novo Raça Que até agora Na verdade Eu só te expliquei a base Mas a gente ainda não fez conta Então A gente tinha parado aqui A frequência do alelo V É 0,58 Por sua vez O alelo A Forma o pigmento amarelo E sua frequência alélica É 0,42 A gente já escreveu isso no quadro As joaninhas de asas vermelhas Estão bem camufladas Dos predadores Enquanto as de asas laranjas E amarelas Estão razoavelmente camufladas Apesar das condições De equilíbrio de Hardweinberg Dois cientistas Que descreveram isso Não serem alcançadas Na natureza Considere que a população É numerosa Os cruzamentos São aleatórios E nenhum fator evolutivo Está ocorrendo Uma população Ela não está variando Quer dizer, a frequência dos genótipos Não está variando Quando eu obedeço Essas três condições Cruzamentos aleatórios População suficientemente Numerosa E eu não estou Observando nenhum fator De deriva Ou seleção Nessa população Fator evolutivo Não está ocorrendo Ele falou que a gente Não consegue observar isso De fato Na natureza Mas Esses três fatores Atendem Então Eu posso usar a fórmula P ao quadrado Mais dois PQ Mais Q ao quadrado Igual um Quer dizer Eu posso usar a fórmula Definida pelo equilíbrio De Hardweinberg Mesmo que essa população Não esteja em equilíbrio De Hardweinberg Desse modo Qual é a frequência esperada De heterozigotos Para a população De joaninhas Vamos aí Frequência esperada De heterozigotos Para a população De joaninhas Não é essa frequência Aqui Frequência esperada De heterozigotos 0,48 Então é o nosso gabarito Ele originalmente Teria que ser Alguma coisa parecida Com isso Mas e se aquela tabela Não tivesse aparecido Será que dá Para fazer isso na mão Dá Considerando que o equilíbrio De Hardweinberg Seja obedecido Dá Então faz o seguinte Raça Me joga aqui rapidão Eu vou apagar Esse pedaço aqui Porque isso está aparecendo No enunciado E eu vou fazer com vocês Aqui Isso aqui não foi dado Para a gente Beleza Vou apagar Essa informação Aliás Foi dada Mas eu vou fingir Que não foi dada Então vou só jogar Isso aqui para cima Então Q² É igual a 0 18 Vamos supor O seguinte Eu quero saber A frequência Dos héteros e gotos Então eu não tenho Essa frequência Eu não tenho Esse valor 2PQ Isso aqui A questão não me deu Ela me deu Mas vamos supor Que ela não me deu Se ela não me deu Eu tenho como calcular Isso aqui Tenho Primeiro porque eu tenho O valor de P E tenho o valor de Q Então eu poderia saber Mas e se isso aqui Também em cima Não tivesse sido Me dado O que eu ia ter Que fazer Poxa Peraí Eu tenho essas duas Frequências aqui Então vamos tirar a raiz Qual é o valor de P Para eu conseguir Descobrir o valor De 2PQ O valor de P É igual a Raiz Quadrada De 0,34 Então se P Ao quadrado É igual a 0,34 P É igual a Raiz De 0,34 E aí se a gente Fizesse essas contas Esse P Ia dar justamente 0,58 Tanto é que o Raça fez 0,58 Vezes 0,58 E deu 0,33 Meia qualquer coisa Ok Se a gente Aqui em Paralelo Fizer A frequência Do alelo Q Então peraí Se Q ao quadrado É igual A 0,18 Q É igual a Raiz De 0,18 Logo Q É igual a Se a gente Fizer essas contas 0,42 0,42 Vezes 0,42 Vai dar 0,18 Bom Se eu tivesse Esses dois Valores Para eu achar O 2PQ Seria muito simples Bastaria eu fazer A frequência Do indivíduo VA Do indivíduo Atrosigoto Seria igual a 2PQ Então essa frequência Do indivíduo VA Seria igual a 2 Vezes Vezes 0,58 Vezes 0,42 Essa frequência Raça Consegue confirmar Para mim Por favor Na matemática Na conta Faz aí por favor 2 Vezes 0,58 Vezes 0,42 Isso 0,48 0,48 Então 0,48 Me joga de novo A questão Por favor Na tela Se a gente Voltar lá No enunciado A frequência De heterozigoto Está batendo Então Nessa questão Nem precisava fazer Conta Porque ele me deu Mas se ele não Tivesse me dado Esses valores Eu conseguia na mão Chegar No meu gabarito Que é a letra D 0,48 Fechou? Então Raça Joga essa parada O quadro na tela Para a galera Poder tirar um print Está parecendo Que é aula de matemática Isso né? É maluco Bagulho é louco E vamos para a próxima Questão Questão de número 4 Ela é de seguinte Outra de genética Também O pesquisador Tenta descobrir Se pares De genes alelos Que atuam Em duas características Para cor Colorido Bzão Incolor Bzinho Pera Questão de genética Vamos começar a anotar Deixa essa informação Na tela Por favor Raça Que a galera em casa Com o seu caderninho Com o seu bloquinho De notas Vai fazer isso Junto comigo Então rapaziada Questão de genética Apareceu a informação A gente anota Finge que é física Finge que é química Eu não posso esquecer Essa informação Então eu vou anotar Aqui também no quadro Que a questão número 4 Ele falou que Colorido Para relação de cor Né? Eu vou ter Colorido Definido pelo Bzão Incolor Definido pelo Bzinho Então colorido Vai ser Bzão Qualquer coisa Incolor Vai ser Bzinho Bzinho E a outra relação Que ele dá É a relação De rugosidade Então eu tenho Um aspecto liso Definido pelo Rzão E rugoso Definido pelo Rzinha Então aspecto Eu tenho Duas possibilidades Também Liso Definido pelo Rzão 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 Ou Rzão Rzinho E tem rugoso Que tem que ser Rzinho Rzinho Esses são os dois aspectos Com os quais eu estou trabalhando Aí vamos lá Esses genes Do grão de milho Se situam Em pares De cromossomos homólogos Ou no mesmo cromossomo Situação em que eu trabalharia Com linkage E aí o bagulho Ficou louco Rz Quadro O que é isso galera? A situação aqui é a seguinte Vamos supor que o milho Sei lá quantos cromossomos Tem o milho né? Vamos supor que ele tenha Sei lá 15 pares de cromossomos Não sei Uma dessas possibilidades Seria o seguinte Aqui está O cromossomo Do par de número Sei lá 3 Então esse aqui é o 3 Que veio da parte masculina Esse aqui é o 3 Que veio da parte feminina E aqui Está o par de cromossomos Número 10 Então aqui está O cromossomo 10 Que veio da parte masculina Aqui está o cromossomo 10 Que veio da parte feminina Quando ele fala Que isso obedece A segunda lei de Mander O que ele está falando É o seguinte Eu tenho um par De genes Um par de alelos Em um par De cromossomos homólogos Então alguma coisa assim Por exemplo Rzão E Rzinho Aqui E aqui embaixo Bzinho E Bzão Ou Bzão e Bzão Tanto faz Esse tipo de situação É a situação Em que eu vou ter segregação independente Esse Rzão Pode se combinar com Bzinho Ou com Bzão Durante a formação de gameta O Rzinho Pode se combinar com Bzinho Ou com Bzão Qual é a probabilidade Ou qual é a chance De isso acontecer É igual Eu posso ter Isso daqui Ou isso daqui Eu posso ter Isso daqui Ou isso daqui Nessa situação 25% Dos gametas Vai ter genótipo Aqui no cantinho do quadro Está pegando ainda, Rzão? Sim 25% dos gametas Quer dizer Um quarto Vai ter genótipo Por exemplo Rzão Bzinho Outros 25% Desses gametas Teria genótipo Rzão Bzão Rzão Bzão 25% Seria Rzinho Bzinho Sempre um R com B Nunca dois R juntos Ou dois B juntos E outros 25% Seriam Rzinho Bzão Essa situação É a situação Que a gente chama de Segunda Lei De Mendel Mas o que ele fala É que ele não sabe Se esses cromossomos Se esses genes Eles estão separados Em pares diferentes De cromossomos De cromossomos homólogos Existe uma outra situação Possível Que é a situação Do linkage Na situação Do linkage Eu vou ter Um único par Então vamos botar aqui Vou botar até esse par Com a cor preta Que digamos Vou botar um outro número Lá eu peguei Cromossomo 3 Cromossomo 10 Então vou botar aqui O cromossomo De número 9 9 que veio Da parte feminina 9 que veio Da parte masculina Ok Aqui no meio Está o seu centrômero E digamos Que eu tenha No mesmo cromossomo O gene B Então aqui Por exemplo Bzão E Bzinho Num locus E nesse mesmo cromossomo Eu tenha o gene R Rzinho E Rzão Nesse caso Esses genes Estão ligados Ou estão em Linkage Então essa é uma situação Em que eu não obedeço A segunda lei de Mendel Essa é uma situação De Botar em preto Linkage Ligação gênica Ou Ligação Ligação fatorial Linkage Ligação gênica Ou ligação fatorial Nesse caso Galera O Bzão Ele não pode vir Com Rzão Porque ele está preso No mesmo cromossomo Ou Rzinho Então Ou eu vou formar Bzão Rzinho Ou eu vou formar Bzinho Rzão Nesse caso Então Eu tenho Ou isso acontecendo Ou isso acontecendo O que me geraria 50% Deixa eu chegar mais Para o cantinho um pouco Aqui no canto Eu acho que não vai pegar Deixa eu botar aqui embaixo Então Eu teria 50% De gametas Bzão Rzinho E os outros 50% Outra metade Também sempre proporcional Bzinho Rzão Então Na situação do linkage Eu não formo Quatro tipos de gametas Diferentes Eu só formo Dois tipos Mas peraí Deixa a galera Tirar um print Dessa parada aí Raça Printou? Printou Maravilha Eu vou pagar Só a segunda lei de medo É possível que Gênes Que estejam em linkage Sofram o chamado Crossing over Então peraí Crossing Crossing Over Se este crossing over Acontecer Eu vou ter uma situação Um pouco diferenciada Que é a seguinte Continua sendo o mesmo par de cromossomos Beleza? Par número 9 Então está aqui Cromossomo número 9 Que veio do papai Cromossomo número 9 Que veio da mamãe milho No 9 Que veio do papai Deixa eu inverter aqui Para manter a mesma ordem Que está ali Vou botar aqui A feminina E na direita o masculino No cromossomo 9 Feminino Eu tinha os alelos B B E R Então vou botar aqui B E R E no que veio do papai Eu tinha os alelos B E R Então vou botar aqui B E R Só dá para gerar Esses gametas? Não Não necessariamente Porque é possível Que esses cromossomos Eles se recombinem Por que aqui está com duas A-Tzinhas E aqui só está com um traço? Porque vamos lembrar Que durante A divisão celular Na verdade Antes da divisão celular Durante a intérfase Eu faço a replicação do DNA Então para cada cromossomo Eu gero uma cópia Para cada cromossomo Eu gero uma cópia Então se eu só tinha Um alelo B Agora dentro da minha célula Eu tenho uma cópia dele A mesma coisa vale para o R A mesma coisa vale para o B E a mesma coisa vale para o R E como esses cromossomos Formam um par Como eles são cromossomos homólogos É possível que esses cromossomos Eles se cruzem E caso eles se cruzem Eu falo do fenômeno de Crossing over Seguido de recombinação Essa recombinação Derivada do crossing over Ela vai fazer com que Pedaços desse cromossomo Troquem de lugar Então é possível Por exemplo Que esse pedaço aqui Troque de lugar Com esse pedaço aqui Se esses caras Trocarem de posição Eles se cruzarem E trocarem de posição No final eu vou ficar Com uma situação assim Cromossomo número 9 Mesmo cromossomo número 9 Só que agora Pós crossing over Tentar fazer aqui Mais ou menos eles Do mesmo tamanho Mantive De um lado Bzão Rzinho Esse lado não tem como Sofrer crossing over Porque ele está Virado para a esquerda Ele não entra em contato Com seu homólogo O lado daqui Também não tem como Sofrer crossing over Porque ele está em contato Com seu homólogo E esse lado aqui Trocou pedacinhos Então aqui Veio parar um Bzinho E aqui veio parar um Bzão Aqui continua sendo Rzinho E aqui continua sendo Rzão Na situação do linkage Sem crossing over Eu só conseguia dar origem Bzão com Rzinho Bzinho com Rzão Mas se eles fizerem linkage Se eles fizerem a recombinação Agora eu tenho Bzão Rzinho E Bzinho Rzinho Bzinho Rzão E Bzão Rzão Mas isso vai acontecer Na mesma proporção 25, 25, 25, 25, 25 Até pode Mas não é o comum Por quê? Porque de todas as células Que estiverem fazendo Esse crossing over Ou melhor De todas as células Que estiverem sofrendo meiose Algumas vão sofrer crossing over E outras não vão sofrer crossing over Se algumas vão sofrer crossing over E outras não A maior probabilidade É gerar gametas Que tenham A mesma combinação De alelos Parentais Então a maior parte Disparada Vai ser formada Dos chamados Gametas Parentais Bom Os gametas parentais São aqueles que Mantém o código A combinação Original Então seria O gameta Bzão Rzinho E o gameta Bzinho Rzão Eles vão ser formados Na mesma proporção Então se eles vão ser formados Na mesma proporção Deixa eu botar um do ladinho do outro Para economizar espaço Bzão Rzinho E Bzinho Rzão Se eles vão ser formados Na mesma proporção A gente pode imaginar Por exemplo Que eles sejam formados Em 40% cada um Então eu vou ter 40% Bzão Rzinho E 40% Bzinho Rzão Esses são os gametas Parentais Bom Se eu somar 40 e 40 Eu vou ter 80% Então isso significa Que o crossing over Só aconteceu Nos 20% Restantes Se esses 20% Restantes Vão dar origem A os gametas Diferentes Isso vai ter que ser Dividido Igualmente entre Esse cara E esse cara Esses vão ser chamados Os gametas De recombinação Então eu vou ter Vou botar aqui do ladinho Gametas De Recom Não vai caber Vou ter que puxar mais Para o lado Gametas De Recom Recom Bi Nação São os gametas Que não seguem A condição parental Então nesse caso Vão ser 10% Bzinho Eu tenho Eu tenho Sempre 100% Beleza Galera Tive que te explicar Toda a lógica Do linkage Toda a lógica Do crossing over Para te explicar Que Caso esses genes Estejam conectados Ligados Eles Ou vão gerar Sempre na mesma proporção 50-50 Os mesmos genótipos Os mesmos genótipos Correspondentes As células parentais Ou eles vão dar origem A 4 tipos de gametas Como se fosse na segunda lei de Mene Onde eu tinha 4 possibilidades de gameta Só que nesse caso Vão ser 4 possibilidades de gameta Com proporções diferentes Então se eu não seguir aquela lógica De 25% De cada tipo de gameta Seguir uma coisa assim Ó Ou 30-30-20-20 Qualquer coisa Que fuja do 25-25-25-25 Eu sei que Houve Linkage E crossing over Tira um print dessa parada Printou? Maravilha E aí a gente pode se encaminhar Para a resolução Então ele efetuou Um duplo cruzamento De um duplo atrezigoto Com um duplo recessivo Ou seja Ele cruzou um Azão, Azinho Bzão, Bzinho Com Azinho, Azinho Bzinho, Bzinho A alternativa correta Que resulta na Desculpa A alternativa que resulta Na correta F1 Eu vou economizar um tempo Porque a gente já usou Bastante tempo para explicação E vou te dar o gabarito direto Que é a letra E Na verdade ele vai dar Várias possibilidades A gente vai ter que testar Todas elas E verificar qual delas Faz sentido Nesse caso O nosso gabarito seria A letra E Eu teria Linkage Com quatro genótipos Raça, joga aqui no quadro Rapidinho Vai piscando para mim No quadro Conforme eu vou falando Então, ó Linkage com quatro genótipos Quatro genótipos Bzão, Rzão Bzinho, Rzão Bzinho, Rzinho E quatro fenótipos Joga para cá Bzão com Rzinho Vai dar colorido E rugoso Bzinho, Rzão Vai dar incolor E liso Outro, outro Então cada um deles Vai formar um fenótipo Diferente Com quatro fenótipos Com dois parentais Em alta frequência Joga para cá Raça Gametas parentais Em alta frequência Esse é um número aqui Eu chutei, ok? Foi hipotético Só para demonstrar Que ele estaria em alta frequência E dois gametas de recombinação Em baixa frequência Joga de novo lá Dois gametas parentais Em alta frequência Sem crossing E dois tipos recombinantes Em baixa frequência Com crossing over Fechou? Agora respira Enquanto tu respira Deixa eu pegar um gole d'água Que ele patrocine Qual é a Nossa marca patrocinadora Da vez Nossa Qual é a Marca de água Que você gosta de tomar? As patas Eu não sei Não do lado Acho que tem qualquer coisa Isso daqui é Pro Enem mesmo Que eu peguei ali Um filtro Só a garrafa dela Você vê que não tem Nem rótulo mais, né? Tem uma garrafa ali Nossa É Porque ela está do lado De uma garrafa de álcool Pôs isso ainda Um vinho, né? Uma parada assim Vamos para a questão Número 5 Altas concentrações De metais pesados Agora já Unicamp Da última prova, né? Altas concentrações De metais pesados Foram encontradas Nas águas De inúmeras bacias Hidrográficas brasileiras Esses poluentes Podem rapidamente Se acumular em seres vivos Por exemplo Peixes podem absorver Metais pesados Da água E pela ingestão De alimentos Retendo-os Em seu tecido muscular Essa questão Ela apareceu muito parecida Sobre o Rio Doce Na Universidade de Pernambuco Em 2018 E não falando Sobre o Rio Doce Sobre Mariana E o Rio Doce Mas muito parecida Com isso Também na prova De 2017 Então vê que é um tema Que bate nas duas provas Assinale a alternativa Correta Então vamos lá Rapaziada Falou de metais pesados Ou falou de DDT Na sua cabeça Você liga o alerta Da magnificação trófica Tenho certeza que você Já ouviu falar muito sobre isso Ou com a Zaza Ou com a Camila Trabalhando ecologia Então vamos lá Lógica da magnificação trófica É o inverso Da energia na cadeia Energia Quanto mais pro topo Menos energia Contaminação Quanto mais pro topo Mais contaminação Então eu vou procurar uma alternativa Que fale que os metais pesados Estão mais acumulados No topo Então vamos lá Letra A Metais pesados como urânio São encontrados em maiores Concentrações em herbívoros Não Metais pesados como mercúrio Urânio nem sei se é metal pesado não Tá? Aí tem que chamar Carol, Thiago, Luiz Faz a menor ideia Mas mercúrio é sempre Exemplo de metal pesado Urânio não deve ser não Cara Porque urânio Eu só ouço falar De urânio radioativo Provavelmente tem alguém Que gosta muito de química Que tá brigando comigo em casa Mas deve ser isso Mas mercúrio Metal pesado Sempre fala em mercúrio Urânio eu acho que não tá nem Na família dos metais não Mas eu não lembro mais Da tabela periódica É Dane-se o urânio Também não tá errada A alternativa da parte da biologia Já tá errada Metais pesados como mercúrio São encontrados em maiores Concentrações em carnívoros Do meio da teia alimentar Pô, tava bonitão, né? Mas não Vai ser em carnívoros do topo Como aves de rapina E peixes predatórios A letra B tá bonitinha Mas não é do meio da teia alimentar, né? É do topo da cadeia Do topo da teia Metais pesados como ferro São encontrados em maiores Concentrações em herbívoros Já não quero mais ler o resto Metais pesados como chumbo São encontrados em maiores Concentrações Desculpa Em predadores longevos Quer dizer, predadores Que vivem muito tempo Ou do topo da teia alimentar Como aves de rapina E peixes predatórios Essa tá linda Então onde é que eu vou ter Esse fenômeno de magnificação trófica Se apresentando em maior quantidade No topo da cadeia alimentar Ou naquele cara que vive muito tempo Porque ele vai ter muito tempo Pra ir acumulando A cada refeição Ele vai lá e come um pouquinho E se contamina mais um pouquinho E quando é mais um pouquinho Se alimenta E se contamina mais um pouquinho E zace Beleza? Então nosso gabarito letra D Vamos pra próxima também Unicamp Fósseis do organismo Esprigina Em vista dorsal Na figura a seguir Que viveu há 550 milhões de anos Foram descobertos Nas montanhas De Ediacara Na Austrália Tais Tais Não, né? Tais Fósseis Estão entre os mais antigos vestígios De seres multicelulares Já encontrados Então é esse Bichinho aqui Esse animal primitivo Cuja classificação Desafia os pesquisadores Possui algumas características Ainda encontradas Nas maiorias Dos animais existentes hoje Por exemplo Esse animal Apresenta Então vamos cá Olhando esse carinha Vamos pensar primeiro Seguindo a ordem aqui Ele sempre começa falando De simetria Simetria Raça Acompanha aqui a minha lógica Se eu passar Uma linha imaginária Aqui Divide esse animal Aqui no meio Nessa posição Transversalmente A parte que ficou Pra minha direita É igual a parte Que ficou pra minha esquerda? Não Mas se eu passar Uma linha aqui Ao comprido dele A parte que está Pra cima É parecida Espelhada A parte que está Pra baixo? Sim Então isso a gente Chama de simetria Bilateral Eu não posso Traçar planos Em quaisquer direções Mas se eu passar Um plano Ao comprido Do corpo desse animal Como acontece no nosso caso Se eu passar uma linha Imaginária aqui Entre os olhos O que está Externamente Pro lado direito É simétrico Ao que está Pro lado esquerdo Então Simetria bilateral Vale Radial Seria a capacidade De traçar planos Em diferentes raios A gente já viu Que não funciona Simetria dorso-ventral Esquece Simetria penta-radial Não serve Então nosso gabarito Tem que ser a letra A Mas vamos aproveitar O restante da alternativa Pra gente relembrar Eixo ântero-posterior Bem definido O que é um eixo Ântero-posterior? É eu conseguir identificar O que é a parte da frente E o que é a parte de trás O que é cabeça O que é cauda Bom Eu não conheço esse bicho Mas tem toda a cara Disso daqui Ser a cabeça E isso daqui Ser a cauda Se for ao contrário Dane-se Eu consigo diferenciar Essa parte Dessa parte daqui Com muita facilidade Então existe Região anterior E região posterior Bem definida Características Não encontradas Nos quinidários Poríferos e equinodermos Vamos lá O que é quinidário O que é porífero O que é equinodermo Quinidário é água viva Olhando pra uma água viva Você consegue falar assim Isso daqui é a parte da frente Isso daqui é a parte de trás Não, ela parece um guarda-chuva Porífero é esponja Esponja nem simetria tem Tadinha Ela vai crescendo Enquanto tiver espaço E equinodermo Equinodermo é estrela do mar Também não tem Parte da frente Na parte de trás Porque ele tem simetria Quando adulto Tem simetria radial Então Está certinho Então está certinho A alternativa São animais de simetria bilateral Com um antero posterior Bem definido Diferente De quinidários Poríferos e equinodermos Show? Vamos pra questão número 7 Um estudo mostrou Que na localidade Azão Localidade Azão Estou com genética na cabeça Localidade A Dane-se Não tem alelo aqui, né? Um estudo mostrou Que na localidade A São encontradas As sete espécies De camarões pistola Camarões pistola É primo do canarinho pistola, né? Camarão pistola É primo do canarinho pistola Nervosão Camarão bolado Na localidade B São encontradas Outras sete espécies Sendo que cada espécie Do local A Eita Sendo que cada espécie Do local A Tem uma espécie irmã Correspondente no local B Espécies irmãs São espécies originadas De um mesmo ancestral comum Recente É correto afirmar que Então, pera Vamos voltar na figura Região A Região B Istmo do Panamá Você acha que os camarões Que estão aqui do lado A Conseguem se reproduzir Com os camarões Que estão do lado B? Maluco? Nem que eles voassem muito, viado E ainda mais que camarão não voa Então, não Eles não vão conseguir se reproduzir Por que isso é importante? Como apareceu no Enem agora No nosso último final de semana A especiação Ela não obrigatoriamente depende disso Mas em grandes partes Ela passa pela presença De uma barreira geográfica Nesse caso Eu tenho toda uma faixa Que separa duas regiões de oceano Poderia ser um lago no meio Separando dois territórios terrestres Tanto faz Se eu não tenho comunicação Entre o lado A e o lado B Esses animais não conseguem se reproduzir Então, as características Que começam a aparecer no lado A Ficam exclusivas do lado A E a do lado B A mesma coisa Com o passar do tempo A tendência Isso não é obrigatório Mas a tendência É que esses animais Sofrendo pressões seletivas diferentes Comecem a caminhar Cada um em uma direção Que eu digo Direção evolutiva A quantidade de diferenças Encontradas Na comparação A e B Com o passar do tempo Ela vai ficar tão grande Ou ela tende a ficar tão grande Que é possível que Muito tempo depois Mesmo que eu propositalmente Pegue um animalzinho aqui Um camarão pistola Adorei esse nome Camarão pistola Pegue um camarão pistola do A E coloque no B Ele simplesmente Não vai conseguir mais se reproduzir Porque ele ficou Geneticamente muito diferente E quando geneticamente Esses animais São incompatíveis Eu falo num fenômeno Chamado Isolamento reprodutivo E o isolamento reprodutivo É uma marca bastante forte Da chamada Especiação Então Por causa do isolamento Reprodutivo Ou desculpa Por causa do isolamento geográfico Quer dizer Eu separei dois grupos Eu levei ao isolamento reprodutivo Então é correto O que se afirma em Também vou adiantar Dar o gabarito Que a gente já está com pouco tempo Letra C O Istmo do Panamá Interpôs uma barreira geográfica Formando dois grupos isolados Para cada espécie ancestral Que puderam então Se diferenciar Originando espécies irmãs Nos oceanos A e B Então na verdade Antes do Istmo do Panamá Enquanto ele estava Encoberto por água Esses dois lados Não eram lados Era uma coisa só E os animais se reproduziam Agora Com a barreira geográfica Cada um fica para um canto Como eu tinha explicado antes As diferenças vão se acumulando E eu tendo a culminar Numa especiação Ainda que eles compartilhem Uma espécie ancestral Já que foram afirmadas No enunciado Como sendo espécies irmãs Beleza? Vamos para a próxima da Unicamp Essa a gente vai precisar Usar o quadro também Deixa aí na tela Não precisa me jogar O Léo roubou meu pano No apagador Está aqui Léo aparece aqui Só para bagunçar o corito Vamos lá Pode deixar a questão na tela Eu estou aparecendo ali De fungir Mas é só para apagar O meu bumbum Só para apagar o quadro Na verdade eu não sei Que bunda está aparecendo não Está aparecendo a calça Foi isso que eu Rádio quis falar Que poderia estar ocupada Caso houvesse tecido muscular Ali bem desenvolvido Pelo meu bumbum Então olha só Deixou aqui no quadro Anotando Enquanto você Questão de genética Vai anotando em casa também Essa é a questão de número Oito Vamos lá Para um determinado caráter Fenótipo É o conjunto De características Que o organismo exibe Como fruto De seu genótipo No entanto No molusco hermafrodita Liminei peregra Ocorre algo diferente Nesse animal Há dois tipos de fenótipos Desculpa Dois tipos de fenótipo Da concha Como está mostrado ali Na figura abaixo Que não são determinadas Pelo genótipo Do próprio indivíduo A prole Formada pela fertilização De óvulos Vindos de um parental Com genótipo Azão-azão Azão-azinho Tem conchas Dextrógeras Já a prole Formada pela fertilização De óvulos Vindos de um parental Azinho-azinho Tem conchas Levógeras Então pera Que eu vou anotar isso Com relação A característica Concha Você anota aí Em casa também Eu tenho Duas possibilidades Sempre pensando No parental Ou essa concha Ela é Dextrógera Ou dextrógera Ou ela é Levógera Ela vai ser dextrógera Quando eu tiver Um parental Azão-azão Ou Azão-azinho Ela vai ser levógera Quando eu tiver Um parental O mozigoto recessivo Azinho-azinho Beleza Agora vamos Para a continuação Da questão Se óvulos de um molusco Azão-azinho Forem fertilizados Espera Me joga aqui no quadro Raça Óvulos de um molusco Azão-azinho Só vou trabalhar A partir de agora Com essa parte aqui Da minha informação Óvulos Azão-azinho Então eu com certeza Vou formar conchas Dextrógeras Então vamos lá Se óvulos de um molusco Azão-azinho Forem fertilizados Por espermatozoides De um molusco Azinho-azinho As probabilidades De ocorrência De indivíduos Azão-azinho Dextrógeros Azão-azinho Levógeros Azinho-azinho Dextrógeros E azinho-azinho Levógeros Na prole Resultante São Respectivamente Pera Duas dessas coisas Eu já consigo matar de cara Se o óvulo fecundado É azão-azinho Só forma dextrógero Então a probabilidade De formar isso aqui Éterosigoto-levógero É zero Homozigoto-recessivo-levógero Também é zero Então tem que ser Azão-azinho Dextrógero Uma probabilidade qualquer Não sei Zero Azinho-azinho Dextrógero Uma probabilidade qualquer Zero Alguma coisa é zero Alguma coisa é zero X zero Y zero Não é letra A Não é letra B X zero Y zero Letra C Não é letra D Meu gabarito Tem que ser a letra C Sem fazer conta E se eu quiser fazer conta Me joga aqui no quadro rapidão Racine O cara falou que o óvulo É azão-azinho E ele foi fecundado Por um espermatozoide Azinho-azinho Seguindo a primeira lei de Mendel Primeiro com primeiro Primeiro com segundo Azão-azinho Ou Azinho-azinho Segundo com primeiro Segundo com segundo Azão-azinho Desculpa Azinho-azinho Ou Azinho-azinho Deixa eu só verificar lá no enunciado Mais uma vez se é isso mesmo Então é um óvulo azão-azinho Fecundado por espermatozoides Azinho-azinho Então Não Peraí Deu um problema aqui Se óvulos de molusco azão-azinho Forem fertilizados por espermatozoides de molusco Azinho-azinho As probabilidades de ocorrência de indivíduos Azão-azinho De estrógeros Azão-azinho-levógeros Azinho-azinho Resultantes são respectivamente Não era pra dar meio não Eu acho que veio faltando um azão nessa questão Deixa eu voltar aqui atrás Só pra ver se eu não tô perdendo nada Não Então na verdade tem uma paradinha aqui Que tem que ser corrigido A esse molusco que fecundou Porque não tem como ser diferente Tá galera Como eu falei tem que dar X0 Y0 Não aparece isso em nenhuma outra alternativa Me joga aqui pro quadro rapidão Raça Se esse espermatozoide fosse homozigoto recessivo Eu ia ter 25% De indivíduos azão Então indivíduos De estrógeros E 75% De indivíduos azão-azinho-azinho-levógeros Joga lá de novo por favor Seria 25 Indivíduos azão-azinho-destrógeros Seria 25 Aí 0 75% De estrógeros Ele botou Meio e meio Não tá dando isso não E Levógeros Não vai aparecer nada Seria 0 mais uma vez Então na verdade seria 1 quarto Se esse genótipo Que tivesse certo Seria 1 quarto 0 3 quartos E 0 E não Meio 0 Meio 0 Ok Eu acho que é isso mesmo Ou na verdade Aqui em cima Pra isso fazer sentido Na verdade Aqui em cima tem que ser Aqui em cima tem que ser Azão-azão Porque se aqui botar Azinho-azinho Essa probabilidade vai dar errada também Então na hora de copiar Esse texto da questão Provavelmente isso veio errado Na hora de copiar E colar pra cá Pro slide Isso veio errado Então na verdade Me joga aqui pro quadro Eu vou fazer uma correção Aqui nesse parental Eu tenho azão-azão Pra que o gabarito Faça sentido Senão Senão simplesmente Não vai ter alternativa E aí a questão toda Estaria errada Ela teria que ser anulada Como a gente sabe Que não foi anulada Então vai ficar Azão-azinho Não Aí vai dar 100% Azão-azinho Eita Que não dá agora Ah não Perdão, perdão, gente O enunciado Tá nada errado Eu que escrevi errado aqui Porra, você não me alertou, cara? Sacanagem Eu é que anotei errado Perdão Então vamos lá Não tinha confusão nenhuma no enunciado Eu aqui na hora de escrever aqui Escrevi errado Então primeiro com primeiro Primeiro com segundo Vai dar Azão-azinho Azão-azinho Isso daqui Corresponde a 2 quartos Ou Meio De indivíduos Héteros e gotos E Destrógeros E agora Correto Os outros 2 quartos Ou Meio De indivíduos Azinho-azinho Também Destrógeros Levógero não gera nenhum Porque O óvulo parental É Héteros e gotos Então Meio Azão-azinho Destrógeros E Meio Azinho-azinho Também Destrógeros Maravilha? Vamos lá, raça Questão Número 9 Muito rapidinho As plantas de ambientes áridos Apresentam o chamado Metabolismo ácido das crassuláceas Em qual há a captação Do CO2 atmosférico Durante a noite Quando os estômatos Estão abertos Como resultado As plantas produzem ácidos orgânicos Que posteriormente Fornecem substrato Para a principal enzima Fotossintética Durante o período diurno É correto que afirmar Que essas plantas Estão nisso só, galera Quando a gente fala de fotossíntese Me joga para o quadro rapidão, raça Vou usar só aqui o cantinho Não vou nem apagar não Para a galera poder dar um print Depois ainda Mas quando a gente fala em fotossíntese Essa é a questão de número 9 Existem três formatos de fotossíntese Baseados Principalmente no tal do ciclo de Krebs Existe esse metabolismo ácido Das crassuláceas Que a gente em inglês Vai abreviar como Metabolismo CAN Em português seria MAC Metabolismo ácido das crassuláceas Existe aquela fotossíntese típica Que a gente aprendeu durante um ano Que é chamada fotossíntese C3 E existe a fotossíntese C4 Qual é a diferença? Essas duas fotossínteses aqui Elas são fotossínteses especializadas Em retenção De água Então plantas C4 E plantas CAN São plantas que vão viver em condições Onde a disponibilidade de água é baixa E eles não podem permanecer Com essas estruturas chamadas estômatos Abertos o tempo inteiro Senão eles desidratam Plantas C3 São plantas adaptadas locais Com maior disponibilidade de água Que não sofrem disso Mas qual vai ser a diferença Entre uma planta C4 E uma planta CAN? Basicamente o que vai acontecer é o seguinte Nessa planta C4 Que a gente nem está abordando na questão Eu tenho a fotossíntese Separada em dois diferentes tipos celulares Uma parte da célula Uma parte das células da folha É responsável por prender o gás carbônico Fazendo o gás carbônico Se transformar em um composto orgânico Que tem quatro carbonos Por isso C4 E outra parte da folha Uma outra Com outro conjunto de células Vai pegar esse conjunto E utilizar para fazer glicose Então eu tenho uma separação Dentro da folha Em especializações celulares Uma célula faz uma parte da fotossíntese Outra célula faz outra parte da fotossíntese No caso das plantas MAC Eu tenho uma separação temporal As crassuláceas Elas vão abrir os estômatos à noite Porque à noite tem menos sol Então menor risco de desidratação E à noite elas vão pegar carbono Vão deixar esse carbono estocadinho Para durante o dia Usar a luz e fazer fotossíntese Então durante o dia Elas não abrem o estômago Ou abrem muito pouco À noite Elas abrem para pegar o gás carbônico Então a diferença básica é No caso das plantas C4 Eu tenho uma separação Que é uma separação espacial Existem duas regiões diferentes da folha Que são especializadas em fazerem Atividades também diferentes Ambas relacionadas à fotossíntese No caso da planta MAC não À noite abre o estômago Prende o carbono Durante o dia usa esse carbono preso Para fazer a fase de escuro da fotossíntese Na presença de luz Onde vão ser produzidos ATP e NADPH De uma forma ou de outra São duas estratégias diferentes da C3 São duas estratégias para a retenção de água Então vamos lá Como ele está falando aqui De crassulaces A ideia é que Dá para afirmar que Ambas vão respirar Ambas não né As crassulaces Vão respirar e fazer fotossíntese Apenas durante o período diurno Não Respiração depende de luz né Então eu posso respirar direto Respirar e fazer fotossíntese Durante só a noite De novo não Respirar o dia todo E fazer fotossíntese Só durante o dia Sim A noite eu não faço fotossíntese Só prendo carbono Durante o dia Eu uso esse carbono Para a realização da fotossíntese Então nosso gabarito Opa Apertei no botão errado Desculpa Nosso gabarito é letra C de sapo E a questão 10 Muito rapidinha Sobre mamíferos Eu vou pular o enunciado E vou ler só as alternativas A semelhança dos mamíferos placentários Eu tinha aqui um ornitorrinco né Que é um mamífero que põe ovos Um prototério A semelhança dos mamíferos placentários A fêmea do ornitorrinco Alimenta os filhotes com seu leite Mas coloca ovos Nosso gabarito Já de cara é letra A Então dentro dos mamíferos A gente tem 3 ordens Os mamíferos como O Phineas Ou Ferb Eu não sei qual dos dois é Que é esse cara aqui Ou ele é um ornitorrinco Que não é o Phineas nem o Ferb Não faço ideia Eu não conheço o desenho Paris o ornitorrinco E quem é o Phineas e o Ferb? É os dois moleques Ah então tá bom Então ele não é o Phineas nem o Ferb Eu tenho os ornitorrincos Tenho as ectinas Que são chamados mamíferos prototérios São aqueles mamíferos que colocam ovos Eu tenho os mamíferos metatérios Que são mamíferos marsupiais Tipo canguru Tipo koala E eu tenho os mamíferos como humanos Que são mamíferos placentários Todos eles como são mamíferos Têm glândulas mamárias E amamentam colocando leite A Unicamp gosta muito De botar questões Sobre os vertebrados Especificamente os cordados Os cordados vertebrados mamíferos Ganham bastante destaque Então vale a pena a gente pegar Essas diferençazinhas também Entre mamíferos pra fechar Beleza rapaziada? Bom Tem aqui uma questão 11 E uma questão 12 Que eu vou deixar pra casa Pra vocês O gabarito Tá anotadinho Mas a gente já estourou o tempo E opa Vou me despedindo por aqui Na semana que vem A gente infelizmente não vai se ver Mas vocês vão ter aula com a Zaza Também nesse mesmo ritmo de preparatório Pra vestibulares específicos Aqueles vestibulares que estiverem Na boca do gol E a gente se vê novamente Na outra semana Daqui a duas semanas Mantendo essa preparação E eu espero te ajudando muito A além do Enem Conseguir fazer um excelente vestibular Rapaziada Um grande beijo Até a próxima Tchau Somos mais de meio milhão Faça parte da nossa família Acesse nossas redes ProEnei Sempre com você We gotta celebrate life We gotta celebrate living We gotta celebrate the beauty of the world That keeps on living